Muito candidato marrento não aceitou a opinião dos jurados e acabou assim descarregando um dicionário de elogios para os nossos jurados. É, mas eu não entendi o negócio. Qual é a relação do Egito antigo com o cara falando palavrão pro jurado na sala preta? Ah, sala preta, tumba. Tumba! Ah, aí ligou. Ligou? Acho muito legal ser humilde e ouvir. E não ser marrudo. Porque um ídolo não é marrudo e não vai pra lugar nenhum sendo marrudo. O marrento, na minha opinião, é esse Marco Camargo aí, brother. Ele é marrento. Ele não merece estar ali, velho. A cara que ele olha, ele olha sem humildade nenhuma pra pessoa. Ele já te olha te detonando assim, tipo, o que você veio fazer aqui? Aqui pra ti, meu irmão. Vocês não sabem, meu amor. Talvez vocês não cantam, não sei, vocês não devem cantar. Vocês não devem se apresentar, não devem ter que brilhar. Já é jurado. Lady Gaga, Beyoncé, Pinky, Madonna e etc. Todas elas usam um figurino assim. Desinformados. Não tem estilo. Vocês são um bando de nerds, filho da... Então, meus amores, eu não vou deixar de ganhar o meu Brasil por causa disso. Marcos Camargo. Marcos Camargo. E se dizia caloinho. Poxa, eu cheguei até aqui. Ralei muito. Vocês não poderiam falar isso de mim. Entendeu? Eu dei meus esforços. Eu forçei o mais rápido, o máximo possível. Entendeu? Vocês não tinham necessidade de fazer um negócio desse. Só espero que isso, ano que vem, isso não aconteça mais. Pensei de ser babaca, cara. Paula Lima, vai tomar no seu... Vai pra... Que te pariu. Você não entende... Nenhuma de música. Vai lavar roupa. Você foi um vacilão. Eu nunca vi um CD seu na praça. Marca a mago. Vai se... Você também. Você não entende... Nenhuma de música. É isso aí, Luiz Calaíno. Você pensa que é demais, que não sei o que, que é o bambamã. Então vai se... Otário. Ele, você é um... Reconceituoso. Eles são idiotas, retardados, mentidos abertos. Eu vim aqui pra saber a verdade. Não o fovinho ficar... Não o risada da minha cara. Sabe nem quem eu sou e fica tirando o sarrinho da cara. Sabe quem é rico? E vai tirar minha autoridade de cantar nunca nessa vida. Eu vou cantar e vou continuar cantando. Você é igual a minha mãe. Acho que eu não tenho voz pra cantar tudo. Tudo bem. Vai rir da cara da sua mãe. Não é mais nada minha.